O primeiro júri popular de Belo Horizonte de um acusado de causar acidente de trânsito por embriaguez ao volante terminou agora há pouco no Fórum Lafayette. Quem tem mais informações é a repórter Fernanda Porto. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Gustavo Henrique Oliveira Bittencourt, acusado de causar acidente de trânsito que resultou na morte do empresário Fernando Félix, foi condenado a seis anos e três meses de prisão em regime semiaberto. Ele foi condenado por homicídio doloso quando não há intenção de matar. Segundo o TJ de Minas Gerais, o réu vai poder recorrer da decisão em liberdade. O caso aconteceu na capital mineira em 2008 e segundo a denúncia, Gustavo dirigia em alta velocidade e embriagado. Esse foi o primeiro júri popular sobre esse tema em Minas Gerais. E para falar um pouco mais sobre essa temática de consumo de álcool e direção e também sobre a lei seca, eu converso agora com o advogado Amaury Andrade. Boa noite, doutor. Vamos começar deixando claro sobre a lei seca. Ela é ligada diretamente ao Código de Trânsito Brasileiro? Perfeitamente. Está prevista na nossa legislação, a lei 9.503, todas as previsões em relação à utilização do álcool e a embriaguez ao volante. Então, vinculado a isso, tem o artigo 165 que traz a punição acerca da utilização do álcool e, ao mesmo tempo, a pessoa dirigindo embriagada. E como os tribunais vêm aplicando a punição que vem determinada em lei? Porque a lei prevê desde pagamento de multa, até mesmo suspensão por tempo determinado de dirigir em certos lugares, apreensão da carteira e até prisão, né? Como é que os tribunais vêm entendendo esse caso? Primeiramente, a lei, ela divide, quando trata-se de embriaguez ao volante, alguns determinados crimes, como lesão corporal, o homicídio. Temos o homicídio na sua modalidade culposa previsto na lei de trânsito. E a lesão corporal também, assim como no Código Penal e na nossa legislação penal brasileira, no sentido de capitalizar o homicídio na modalidade dolosa. E aí, nesse caso desse julgamento especificamente, foi definido como um dolo eventual e aí esse sujeito que praticou esse crime foi visto como uma pessoa que tinha a intenção de matar, utilizando-se da embriaguez no volante, utilizando-se o volante como se fosse um instrumento para matar alguém. E depois de cumprir uma determinada punição, condenação, como foi imputado agora a esse caso, né? O réu poderá voltar a dirigir ou não? O artigo 65 da lei 9.503 traz a previsão de suspensão da carteira. Só que, logicamente, não temos punição ad eterno. Não pode acontecer isso na nossa legislação. Então, após a punição da suspensão da carteira, se não me engano, um ano de suspensão, essa pessoa, uma vez não cometendo novos delitos, não cometendo, dirigindo de forma embriagada, ela poderá, de fato, renovar a sua vinda da carteira novamente e poder usufruir novamente. A gente sabe que a lei seca vem sendo cada vez mais rígida, ela foi revisada e hoje ela determina sobre a questão do bafômetro, né? Hoje é obrigatório passar pelo exame e se a pessoa se recusar, ela ainda assim passa por uma espécie de punição. Entendi. Não existe a obrigatoriedade ainda, certo? Não existe aquele velho ditado, ninguém estava obrigado a produzir prova contra si mesmo. Porém, com algumas inovações na lei seca, a autoridade policial ou alguma autoridade que abordar a pessoa embriagada pode utilizar de outros meios que possa constatar a embriaguez no agente. Como, por exemplo, a forma de falar, de andar e até mesmo os olhos estarem com características de que consumiu álcool. Então, o agente público, ele pode utilizar de outros meios idôneos para realmente caracterizar a embriaguez ao volante, não necessariamente o bafômetro. Tá certo, então, obrigada por suas informações e eu volto com você aí no estúdio. William. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.